Música A 17ª UFPR Cursos e Profissões está a todo vapor. O segundo dia da feira contou com várias atividades feitas especialmente dos alunos dos cursos para os visitantes. Uma delas foi o rompimento de uma ponte feita inteiramente de papel, do estande de engenharia civil. A ideia era ir adicionando alguns pesos e ver até quando a ponte ia aguentar. No final, ela se rompeu com um peso de 7 quilos. A gente só usou cartolina, que é uma folha um pouco mais dura e cola para colar mesmo. A gente dimensionou ela, ficou cortando tudo e a gente fez tudo lá. A ideia é mostrar que a engenharia não é só cálculo, é saber como as estruturas estão funcionando. É mostrar na prática o que está acontecendo. É isso que é o interessante da engenharia civil. Bom, eu estou aqui no estande de medicina veterinária colocando aqui a mão nessa vaca e eu vou pedir para a Tayara me explicar um pouquinho sobre o que é esse equipamento. Então, esse equipamento aqui é um protótipo para palpação retal de vaca, né? Aqui a gente pode fazer o exame interno da vaca. Então, a gente coloca a mão aqui e vai ver todo o trato reprodutor do animal antes de tentar em um animal de verdade, né? Se você colocar a sua mão aqui, você vai sentir a cervix da vaca, você vai sentir os cornos uterinos e o ovário. Aí você consegue ver se a vaca está prenha ou se ela está em período fértil para fazer uma inseminação, alguma coisa assim. Além disso, você também consegue sentir os órgãos do trato digestório e também o rim da vaca. Outro estande interativo da feira é o de engenharia cartográfica e de agrimensura. Quem tiver curiosidade pode sentir como funcionam os relevos. Você vai mexendo ali conforme mexe a areia, bate o laser e ele vai saber qual que é as altitudes. Mais claro ou mais escuro. Mais escuro ou mais profundo, mais claro ou mais alto. Basicamente é isso, para você ver o relevo e estudar ali, como se fosse mais ou menos um satélite batendo ali. O pessoal vê muitas vezes na audiografia as curvas de nível. Pensa, ah, mas como que é isso? Não estou entendendo. E ali você vê um modelo praticamente 3D, digamos assim, como que realmente é a curva de nível.